Para todas as mina firmeza, para todos os Jardim da Peste, vai começar mais uma Batalha do Leste. É o Salvador que começa a nossa situação. É o seu meio final, criançada. Vamos lá, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E aí, alguém te dá uma família, sem vocês não tem energia, certo? Eu vou até ficar em cima, tio. E aí, menor? E aí, menor? Levanta a mão aí com o gesso menor. Aê, DJ, solta aquele brabo, tio. É o brabo. Ai, ai, ai. E se vocês amam essa cultura de voz, a improvisação, digam ele. E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, digam hip. Homem, hip, homem. Aê, trutão, hoje você arrumou treta. Tem um desenho, máscara na sua camiseta. Não dá, você não é MC. Eu faço style em fi. Salvador no microfone, faz as máscaras cair. Tiozão, desencaixa do BPM. Só tenho uma coisa pra falar. Mostra a cara, Mr. M. Aê, já era, truta. Cê perde a batalha. Cê tá ligado, vici, cê se atrapalha. Sabon, não vai chegando com esse flowzinho canalha. Se é desenho, cê saiu correndo. Que chegou, irmão, metralha. Entendeu? Já era. Até porque não representa Itainha e Itaquera. Não representa a AZL. Então hoje você vai embora com os seus negos a flor da pele. Aê, vem geral, levanta a mão na humildade. Uou, 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 uou. Yeah. Yeah, yeah, hey. Lada a lado. Ei, 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 ei. A camisa é do máscara. De fase cê não passa. É porque eu sou kid demais. Salvador é que desgraça. Cê não faz. Cristal, e por isso eu tô te batendo. A função de MC, JP tá exercendo. Ele é o irmão metralha, mas criança. Eu metralho você e o seu irmão. Eu deixo solta de lembrança. Essa que é a ca... Minha da, cê não tá entendendo rima de quebrança. Já tá com a gente bate quando o assunto é formando. Rima improvisada. Você não consegue fazer telebanda. Cê tá ligado que você não aguenta. Se o assunto humano aqui é Cristal. Tá ligado o que você representa? Olha no meu olho, tio, nesse instante. Não perdo nem pra morte. Sabe que eu perdo com um branquelo que pensa que é traficante? Olá, olá, olá. All right, all right, all right, eita. Faz barulho pra essa batalha, família. Aê, aê, aê. Sem mais delongas, pede pra vocês... ... pra ontem. Esse que tá aqui é do Santos. Volte com consciência. Sem mais delongas, a sota voz. Que isso, gente? Calma. Calma. Cê todo mundo é livre. Barulho pra cima do Salvador. Para eles para quem gosta de zimas de JP É isso É JP, JP 1 a 0 E tudo que vai? Volta Vocês querem o que? Lama pra cima, levanta a mão Jequidama, jequidama Ei, ei, ei Uou, 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 uou Para todas as mina firmeza e para todos os cabra da peste Digo zona, leste, zona Para todas as mina firmeza e para todos os cabra da peste Digo zona, leste, zona, leste Yeah, 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 yeah Eu não sou o Mr. M, eu tô mais pra Big Blaster Enquanto cê nasceu Big J é Liga Master Rumo ao Estrelato, mas cê tá ligado Rima que é precária, por isso cê chato rumo ao Estrelato Hoje eu mato essa estrela que é solitária Cê não consegue fazer levada Tá ligado, sua rima é só véia Cê é um lobo, solitário Não depende da alcadeia igual você Mas cê tá ligado, mano, que eu mato Pois cê é cuzão Tem freestyle no pescoço, mas não tem no coração Cê não aguenta comigo agora Cê tá fudido e se o outro sai rindo Eu te mando, meu mano, é só onda sonora Tô na leste, tá ligado, eu sou carma da peste Eu tô tão alto que eu fiz parecer um negra A porra do Everest Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Filho de coisão, eu vou ter que te matar Não vai ser campeão, vou te eliminar Disse que eu sou traficante, então pode vá Ô polícia, cê tem dor, você veio aqui me forjar Uma pergunta, essa pra mim é a questão Sinceramente, puta, cê já vai ouvir um bolão Falou da tatuagem, então pode vá MC que não tem mensagem, fala do que pode enxergar Na tatuagem tá aqui, tá escrita, pode vá É que nem o meu freestyle, impossível de apagar Não sei se você tá entendendo Mas se é rima truta, já tô desenvolvendo Não sou traficante, sou morador e tô esperto Mas sou de SP e aprendi que o 15 corre pelo certo Eita, calma aí Nossa Calma gente Ou você calma a nós Aí, aí, aí Atenção aí gente, atenção Não vá botar errado Parulho pro JP Barulho pro JP Barulho pro Salvador E aí, quem começa nas ideias? É o Salvador que começa, é o Salvador que puxa o grito É você que põe a mão pra cima, tio Põe geral a mão pra cima As vezes corro de PM mesmo sem ser traficante Pra não escorrer Sangue Oitenta atira o que separa um militar de um militante E a favela E a favela chora o que? Sangue Eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou É que não me referi É que não me quente, que saiu Mas eu sou a Marielle Está ligado que o talento aqui é pele Mas não sei a robo treta Tipo a Marielle, eu não vou pro ML Vou jutar com meus irmãos de pele E guiou na gaveta Essa que é a parada, cê não tá entendendo Mas cê tá ligando, eu faço baixo de verdade Você disse que cê é morador, pelo amor Mas cê não tá fazendo rap de verdade Calma, mano, você que arrimando Nessa pista, pra você todo mundo é polícia Cê é morador, cê sou eu, eu falso moralista Ele falou que ele é Marielle Ele falou que ele é Marielle Você falhou nas L, agora que você pisou e fez a sua rima Cê é Marielle, cala sua boca Esse espaço de falar é das mina Você tá tirando camarada Sinceramente, presta atenção Eu não falo que eu sou solto, eu faço minha coelhinha Por isso eu falo, seu salvador, irmão Não é das mina, não é de todo mundo que é treca É de todo mundo, mano, que tá dentro da quebrada Como que cê fala que é das mina, por quê? Sem várias mina, mano, eu sei com a teta, a gata Cê não tá entendendo, mano? É irmão de Marielle, mas cê tá ligado que cê é inteligente Como disse o Koi O dedo errado na urna é uma bala e um inocente Não é problema só das mina, ele não entendeu Sabe por que você não é favela Quando você falar pela mina, você tá tampando a própria voz dela Cara, sua boca, você não é alto Demorou, demorou, peraí, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Você é muito fraco, talento não é alto Tá ligado que eu taco fogo no planalto Se fosse, pode me escutar que você era Marielle E eu preferiria a Aline ou a Aline aqui no palco Com certeza eu sou Marielle Eu não tô falando de personificação, não fusão Cê não tá entendendo, mano, que essa aqui que é a parada Mas cê tá ligado que é tampo de visão E a minha fala, eu também vou descender Tá ligado, mano, que você não tem problema Da mesma forma que você ataca minha mãe, eu vou descender E da mesma forma que você atacarem a Ravenna Mano, cala a sua boca Sinceramente, meus tutais são a piada Pela Ravenna e pela sua mãe, mas quando você vê uma mina Sendo esculachada, você não faz nada Ele falou que ela é Marielle Mano, tá ligado que isso não é verdade Sinta do que você tenta ser a Marielle E você tenta solução, se perdão, se identizar Não, não, eu não vou encostar em mina, não Porque eu represento a terra fina Se eu andar na porra do seu forte público Mas não faz não encostar, mas eu vou andar com a balarina Essa aqui é a vida Cê não tá entendendo, mas cê tá ligado que aqui cê tá fudido Se se divorciar e você fez uma mentira Então cê vacilão, cê não encosta com o bicho Nossa, eu tiro de costa pra mina quando eu tô no vagão E eu vou chegar na batalha de rima E vou brincando por olhar porque eu fiz uma obrigação Porra, cala a sua boca Sinceramente, meu truta aqui tá esperando É sua cara, cê vira de conta com a balarina Não cê já escuta igual os caras que sempre passam sarrando Cê só tá falando que é óbvio Mas cê tá ligado que você é um moleque Então, cê não vai ver nenhuma mina, mano Fora na nega, ela porque só tem alguém de sexo Essa aqui é a parada Cê não tá entendendo Cê não tá corroendo na mãe, eu tô matando A diferença é que eu não vou passar sarrando Mas é bicho na minha frente, hoje eu vou passar surrando E aí, barulho que se roda! Tá hora, certo? Prog em de rima, tem uma a mais aí Mas onde ganha isso? Barulho quem gostou das rimas do Salvador? Barulho quem gostou das rimas do JP? Salvador para a próxima fase Barulho pro JP, família! Fica aqui, meu pai